Fala, fala, galerinha! Que isso, eu sou a Laura. Eu sou a Norberto, esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer mais um desafio, o Guess That Cover. A Laura tá amando os desafios, essas pré-zapadas, sério, é uma pré-zapada que a gente tá fazendo nesse canal. É uma galo dada. Mas a gente se divide bastante também, então... Pra quem nunca viu esse desafio, a gente vai... A gente escolheu capas, cada um escolheu três capas, e a gente vai mostrar só um detalhezinho da capa e o outro vai ter que adivinhar qual é a capa. Esse desafio existe, já existe, tipo, nas gringas e tudo mais por aí, inclusive o nome dele é inglês, e ele é meio que inspirado no Guess That Song, que tipo, toca três notinhas, você tem que adivinhar qual nota é. Tá entendendo? Só que aqui a gente vai fazer com as capas dos livros. E a gente aproveitou pra trazer hoje, dia 27 de abril, por quê? Porque é o dia mundial do design gráfico, então nada melhor do que homenagear, né? Homenagear as pessoas que fizeram as capas, as coisas que nós lemos. Então, pra ficar melhor a visibilidade de vocês, a gente vai colocar aqui no meio, certo? as imagens que a gente tá se mostrando aqui. Aumenta o brilho, tu aumenta o brilho. Eu acho que aumenta o brilho. A primeira é essa aqui, ó. Vamos ver. Ah, como é o nome? Ventinho, pô. Ele vai acertar todas, eu tô vendo, gente. Não, mas eu sei com certeza, eu achei até o filme, Água pra Elefantes. É? É. Ah, só faz fácil, tem a cabeça do elefantinho ali. Ah, como é que eu faço? Ah, vai ficar difícil, vai aumentando essa. Agora eu não sei mais, meu Deus. Não sei também, ai meu Deus, eu não sei se eu botei fácil ou já botei difícil aqui. Pera aí que eu vou abrir. Quer ver? Eu vou me torar, olha só que vai. Ah, inclusive, antes de começar a gravar, eu determinei a regra de que eu tenho que ter lido os livros, né galera? Porque eu já sou meio ruim de título, ó. Aí a pessoa ainda bota ali, fica no link, que nem no outro desafio. Eu já li, eu vou botar aqui, e é este. Aí, pelo amor de Deus, né, bichão? Eu já li. Já? Uma capa amarela. Pode dar dica? Tem dica? Amigo, tem uma tela que tem um negócio preto e um negócio amarelo. Ah, a capa é toda amarela, não. É. A capa é toda amarela. Eu tenho físico? Isso, não vou saber dizer, acho que não vou saber dizer, não, aí já é de parte pra mim, eu quero. É, não é o de Mac Cabot, do tamanho, ai gente, eu não vou saber os títulos de novo. Não, eu vou amacelitar se você quiser qual é mais ou menos, assim. Também citou as minhas pernas, né, meu amigo? Eu botei um eleifante. É, é porque isso aqui, eu achei fácil, eu acho que você sabe qual é. Mas isso aqui, é como é, tipo, essa parte aqui. Logicamente, se você quiser o seu, é como é, se você quiser o seu, é assim, você não dá o seu, é o seu. Eu não vou saber não, gente. Pelo amor de Deus, se também fosse um modelo difícil, eu tenho que fazer o seu. Não é difícil, eu vou dar uma dica, porque você acabou de dizer qual é. O que? Eu acabei de dizer qual é. Você já disse qual era. Deus de Magical? É, vai ter que ir. É? É, você acertou sem acertar. Tá. Esse aqui é o tamanho, não é documento. Ah, pronto. É porque é uma série, são muitos tamanhos, eu não sei o que é. Eu tava em dúvida, porque não é o vestido preto. É o vestido. Ah, tá. É o vestido, a capa é só o vestido, tá entendendo? eu sei que é toda amarela, tudo bem. Ah, tá. É porque eu tava imaginando que a letra era preta, entendeu? Ah, é por isso que eu não tava achando o que era. Tudo bem, então bate aqui então. Next, bate. O que? O próximo, é isso aqui. Pode ver? Pode. Não, é o que é? Agora você quer o que é de mim. Isso é muito bizarro, isso porque eu acho muito óbvio, porque eu sei qual é a capa. Vai ficar uns fantasminhas. Ai, já sei, já li. Já. Faz muito tempo. Fantasminha na capa. O que? Porque tem umas sombras. Do menino, do menino. Do menino pequeno? Mentirosos. É? Eu ia botar mentiroso pro eu, mas agora eu tô com ele. Eu nasci para os desafios. O que? Tá, então eu vou dizer um agora. Talvez eu tenha cortado demais. Peraí. Ô, gente. Eu vou fazer assim. Eu brigo com ele, brigo, hein, sério. Eu sou bem injustiçada aqui. É, não tem como dar zoom não na imagem. Eu vou ter que mostrar esse mesmo. É isso aqui, ó. Mas não acho difícil não. Tá ligado a gente? Cai, foi rápido, boy. Foi, então foi rápido, é. Viva, gente. Essa fazinha. Vem aqui, ó. Eu não lembro que era aí, não, mas não é. Não é que coisa doida. Não é? Eu vejo esse livro. Eu nem tenho mais esse livro, eu acho. Ah, não sei. Mas é, parece. Eu achei. Mas esse aqui, ó. Deu bem. Ixi, já. Ah, os bons segredos. Tu pegou leve comigo. É porque é muito difícil cortar, gente. As cabras são todas ruins de qualidade. Agora essa aqui eu não sei se vai... Café? Se é fácil ou difícil. Hum. Essa. Foi difícil ou foi fácil? Essa. Não é mesmo Rolando, não, né? Hum, hum. Não é o Dandu Memórias. Hum, hum. Só tem mais uma chance. O quê? É. Fala pensando. Fala chutando. Meu Deus, qual é essa, gente? Vai, vai. Não é que você não vai, não, né? Hum, hum. Esse é o cheiro de capa que você não presta o sonho de atalhos. Não, porque na verdade eu não presta o sonho de atalhos, né? A gente só pensa aqui e tem. É, só vê assim e passa. É. A gente não gosta do sonho de atalho, não. Agora, se tu não adivinhar com essa, é policial. Todo mundo já adivinhou o que tá assistindo, não tenho certeza. Meu Deus, eu tô malvido assim. Acho que não, mas eu já sei qual é então. Não é o Casal do Maralado. É, não. Não é... Ah, tô desistindo já. Ah, desisto. Ah, tadá. Ah. Quebra de confiança em Alan Coben. Eu ia saber nunca. Olha essa partinha aqui, ó. Não, eu tô ligada. Eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro, desculpa. O quê? Eu também. Eu não lembrava não, né, Paulo? Eu vi poucas... É porque eu lia esse livro muito rápido. Quando vendeu em e-book, não tinha nem capa. Não tem como saber. É, parece que não ganhou mesmo. É, eu nasci assim pra... Pra mais jovem da vida saber que tinha que ganhar alguma coisa nesse canal, o quê? É, antigamente eu ganhava tudo, né? Para crer. Era. Gente, a gente quer saber se vocês... Foi fácil ou foi difícil de adivinharem? Diga aqui nos comentários se você adivinhou e quais livros vocês adivinharam. Pra gente saber se deu mole ou deu difícil. Deu duro. O quê? O quê? É, deu bandeira. O quê? O que eu tô fazendo aqui nesse canal? Os links pra esses livros que a gente comentou aqui vão estar no box na descrição. Como sempre, a gente tá terminando o nosso período de VEDA, então fica ligado. Se você ainda não assistiu os vídeos que já passaram, clica aqui nos cards, nas playlists que tem do VEDA pra assistir. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e fica ligado aqui, ó, nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Antes de começar o vídeo, a gente vai... Antes de começar o vídeo, a gente vai... Antes de começar o vídeo, a gente vai... ... Obrigado.